Quando foi que você optou por essa expressão, pelos sopros como expressão da sua música? Olha, eu venho de uma família de músicos, né? Nasci em Leme, numa cidade muito pequenininha, mas que hoje tem lá por perto de 100 mil habitantes, eu acho. E lá nós temos até hoje a banda, a corporação musical, o maestro Ângelo Cosentino. Tocou no coreto, então? Tocava no coreto. A capinha do CD tocando para o interior, está lá com muita honra. É verdade, tem o coreto. A matriz e o coreto de Leme lá, né? Muito bom. Então, assim, essa coisa do sopro vem da banda, eu tocava com meu pai, meu pai tocava, toca ainda hoje, acordeon, clarinete na banda, saxofone ele fazia nos carnavais e teclado ele fazia os bailes dele e tal. Maravilha. Então, eu venho um pouco dessa escola que ele me deixou, assim, dos sopros, né? No saxofone, clarinete, né? Obrigada. Obrigado.